Para o grande jogo, energias positivas foram elevadas para o azulão. Ocedor madureira da torcida organizada. Mano, qual a expectativa para o jogo de hoje? Nós acreditamos que o Águia hoje abra um bom pra cá para que nós podamos chegar na segunda fase na classificação com moral e levantando o nome de Marabá. Vai levar para a Série C? Com certeza, 3x1. 3x1? 3x1. Esse é o palpite do torcedor do Águia de Marabá. Bora ver esse jogo. Águia de Marabá e São Raimundo se enfrentaram neste sábado no dia 15 pela 13ª rodada do Grupo 1 da Série do Brasileirão. Foi um jogo que começou morno e com susto. O São Raimundo abriu o placar com o que seria o seu único gol da partida. Após o pênalti que Bruno Limou bateu com maestria, começou o massacre. Alan Maia ainda marcou no primeiro tempo e o treinador Rafael falou como foi o sentimento enquanto a bola rolava. Foi acima do esperado, né? Nós sabíamos da importância do jogo, sabíamos que enfrentaríamos um adversário... Desculpa, um adversário muito difícil. Saímos perdendo. Tivemos a competência de virarmos o jogo ainda no primeiro tempo e depois no segundo tempo aproveitamos as oportunidades criadas e fizemos um bom placar. Mas, sinceramente, foi acima do que a gente esperava. Não é todo final de semana que se consegue fazer seis gols numa equipe tão qualificada como a do São Raimundo. Já no segundo tempo, o placar foi estendido com um golaço de cabeça da máquina Wander. Luan Pareida também de pênalti marcou o seu. Pablo e Wander Woodson completaram o placar digno de campeão paraense decritando a vitória do time por goleada, 6x1, garantindo a classificação antecipada para a segunda fase da competição nacional. A gente fica feliz pela vitória, né? A gente entrou bem no jogo, a gente teve total domínio das ações do jogo, né? Aí, infelizmente, a gente sofremos um gol aqui, mas em nenhum momento a equipe baixou a guarda, a equipe buscou o gol a todo momento, então acho que a torcida viu isso aí. O professor, graças a Deus, fez um bom trabalho aí no início da semana e a gente conseguiu absorver o modelo de jogo dele. Aos poucos, a gente vai consertando algumas coisas, mas a gente fica feliz pela vitória, né? A gente fica feliz. Então agora é trabalhar, focar, porque no final de semana que vem já tem outro jogo, então a gente tem que estar ligado para chegar forte no mata-mata, né? Com vitória, o Águia de Marabá segue a terceira colocação, agora com 23 pontos, sem poder ser alcançado pelos times abaixo. Também manter a mente forte, manter a mesma estrutura tática, manter a movimentação, a poste de bola, o jogar da equipe com a bola, né? E sem a bola. E eles mantiveram isso, mérito dos atletas, eles mantiveram isso. Sofremos um gol no momento que a gente estava melhor na partida, conseguimos virar o jogo ainda no primeiro tempo e no segundo tempo aproveitamos as oportunidades criadas. Então, parabéns aos nossos jogadores que foram incansáveis hoje. Os nervos do adversário estava a flor da pele. Chiquinho Viana pontuou sobre a partida e deixou seu recado. Eu tive, acho que, 13 anos no São Raimundo e a gente tinha sofrido uma goleira desse tipo. Tivemos a felicidade, eu perdi o Juninho no primeiro tempo, perdi o Marcão. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. O Águia foi merecedor da vitória, mas o rapaz da arbitragem, ele nos prejudicou, tá? O primeiro pênalti não foi, o segundo foi uma falta que não existiu. E depois ele deu o pênalti, ele conseguiu expulsar, ele conseguiu atrapalhar. Mérito do Águia, não discuto isso. Mas eu me envergonho. E até pela forma irônica que ele tratou meus atletas. Mas tranquilo, passado, me envergonho dessa derrota. Mas garanto uma coisa. O próximo adversário vai pagar por isso. O fim da partida terminou com festa. Celebrar é preciso. E olha quem veio buscar o seu presente. Vamos aqui com a dona Lúcia Marçantes, torcedora Cidua do Águia. Um presente de aniversário. Hoje ela faz 60 e... O presente não poderia ser melhor. Não poderia ser melhor. Eu pedi tanto pra Deus e foi o melhor presente que eu ganhei até agora, foi a classificação, tá? E agradeço a todos os jogadores, o técnico, o pé quente, tá? Os que compareceram no meu aniversário, os jogadores. Minha surpresa foi linda. E eu pedi pra Deus e ele me atendeu. Obrigada, meu Deus, por essa classificação, tá? Vibração, positividade, técnica e coração na mão e muitas bênçãos hoje, né? Bênçãos, graças a Deus, tá? E vocês também, tá? São todos uns amores pra mim. Já o próximo jogo será contra a princesa do Solimões no próximo sábado em Manacaparu, no Amazonas. Vibração, graças a Deus.